Medo do mundo, medo, medo Medo da vida que vai voando Que vai morrendo Que não se sabe o que há no mundo Mundo, mundo Medo da nuvem, medo, medo Medo da chuva que vai caindo Que vai chovendo, que tudo molha Quando nasce a nuvem Nuvem, nuvem Medo do vento forte Medo do vento livre Que vai ventando, vai caminhando Que é liberdade Vento menino Eu já te disse Que a liberdade A gente não dá A gente conquista E se duvida de mim, olha lá pro alto Tá vendo? Os passarinhos Olha essa reboada Formando vários desenhos Parece um balé, não é? Tá vendo aquele passarinho ali, ó Na primeira posição? Ele só tá ali Porque em algum momento Ele teve na última E tanto voar e bater as asas com força Conseguiu conquistar a primeira posição Mas não ache você Que ele vai ficar ali pra sempre Em algum momento Ele será carregado Pro final da vida novamente Vento 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 Sabe, vento, eu decidi Quero conquistar a minha liberdade Me ajuda Me dê asas pra voar Com asas eu tenho certeza Que eu vou conseguir sair por aí Descobrir novos rumos Ver coisas bonitas Sentir cheiros gostosos Eu vou conhecer outros mundos Ai, eu já me cansei De castelos e tulipas Olha Se você inclinar sua cabeça pra direita Você vê aquele castelo ali E se inclinar pra esquerda Você vê o campo de tulipas Puxa, se coloca o meu lugar Eu vejo isso há nove anos É tempo suficiente Pra saber que aquele portal É composto por 982 tijolos Sendo que no inverno passado Os dez ou doze foram trocados E as tulipas São exatas 1.346 tulipas Todas vermelhas Asas Núbia Como assim asas? Onde será? Onde será? Mas eu não sei o que tem lá Depois da montanha, da lagoa De um lugar Se alguém for pra lá Me convida, me carrega Quero ir pra lá Lá é legal, lá passa o tempo Quando encontrar, faço o que lá Dá pra dormir, lá corre vento Quero encontrar esse lugar Depois da montanha, da lagoa De um lugar Se alguém for pra lá Me convida, me carrega Quero ir pra lá 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 Sonho que plana no vento Só pra todo sofrimento Que me faz chorar Leva Núbia pro céu Presa num carretão Pra poder voltar Quero ir pra lá 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 Quer ir pra lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto